Olá galera beleza aqui quem parei parei de rosca gamer o mestre dos magos do retro arte beleza eu vim trazer um pack que eu tinha esquecido tava até perdido e eu não prestei atenção é do game gear então vou ensinar vocês a configurar a database e os packs de rom para entrar com as capas tudo bem então a gente vamos fazer passo a passo estou fazendo novas mudanças no canal do YouTube tá então eu vou fazer um vídeo em um review tá de todos os pack de rom todas as configurações beleza passo a passo vou criar uma playlist que só vai ter emulador lá beleza então vamos lá eles vão em duas configurações dessa aqui embaixo diretório e eles vem nessas opção aqui ó explorar arquivos aqui aonde tem que ter uma pasta escrito rom e todos os seus packs de rom quem quiser pegue no discord tá ou quando eu estiver ao vivo estão todas atualizada migrando para o novo servidor tá e arrumar para a gente de um tera então a gente tá hospedando todas as rom lá tudo bem então vamos lá aqui você vai colocar o seu pendrive ou seu HD externo ou HD interno do Xbox tem que colocar uma pasta chamada rom e todos os seus packs lá beleza porque porque a gente vamos usar essa opção aqui analisar manual então vamos lá então a gente estamos fazendo o game ir um vídeo rápido e curto beleza quem puder se inscrever no canal deixar aquele lá que deixar um comentário se tiver dúvida nada que na descrição abaixo temos o discórdia tá é só entrar lá que a gente temos uma equipe especializada em retroarque quanto mais pessoas a gente tiver melhor e também você poderá jogar online tudo bem então vamos lá analisar manual eles vão clicar aqui diretório de conteúdo aonde tá as suas rom beleza aqui eu tenho um pack de rom que é para tá aqui ó conforme que eu coloquei na pasta direto eu só vou apenas analisar a gente vão começar com o game gear então vem aqui analisar a pasta de rom do game gear o nome do sistema eles vão pegar game gear e aqui ó game gear beleza núcleo padrão preste bem atenção nesse vídeo viu núcleo padrão eles vão clicar porque núcleo padrão aonde só todos os jogos vai rodar apenas em um core beleza então a gente gente vão descer e procurar game gear aqui o game gear system agora eu vou pronunciar para você tudo que está escrito MS é Master System GG game gear e SG também é Master System beleza presta bem atenção não vocês vão usar o game gear system é o game gear potátil aqui também tem MS GG MD e CD que é Master System game gear Mega Drive e Sega CD tanto faz esse esse core aqui ó eles vão funcionar do mesmo jeito só que se você tiver Mega Drive escaneado e usar isso aqui vai ficar dois ícones de Mega Drive então vocês vão usar para game gear beleza vai criar um ícone separado game gear mas vocês vão fazer é muito fácil ó analisar recursiva você desabilita analisar dentro dos arquivos zip o set zip obrigatoriamente ligar não se esqueça disso é ligar database e aonde vai começar a vinha mágica arquivo date e arcade vocês vão clicar clicar dentro da pasta ROM que eu falei para você tem a ROM e uma pasta chamada database vocês vão clicar dentro da tá da database ela vai mostrar o m e vocês vão clicar pronto é só isso é simples ó inicializar análise acabou porque vocês vão criar uma lista de game gear ele vai aparecer ali automática é só isso que que vocês vão fazer você vai fazer pronto ele criou game gear agora vocês vêm aqui ó menu principal atualização em download atualizar mini miniatura de lista e reprodução tá que só tem o game gear aqui então só vai aparecer game gear vocês vai clicar pronto ele vai abaixo já baixou todas as capas do game gear vocês vocês vêm aqui ó tá lá tá vendo então vou ficar em silêncio alguns segundos para você ver se tem um jogo que que você quer aqui ou não e aí 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 e então galera beleza é isso aí eu tenho todos os tipos de pé que tá realmente mesmo me desculpem eu esqueci do de melhor beleza é só isso que eu vim mostrar para vocês não se esquece se inscrever no canal deixar lá acessar também na descrição abaixo os canais parceiros aí tá e dá aquela forcinha beleza valeu tamo junto fui